Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, vocês viram aí no vídeo anterior que eu fiz o bolinho da Kelly, né, ela fez dois anos e os irmãos aqui da igreja prepararam uma surpresa pra ela, a qual eu vou compartilhar com vocês aí agora fizeram bolo, salgado, refrigerante, esses irmãos são uma benção, gente Uhuuu, ó Ficou bonito, hein Olha aí, que lindo que as irmãs fizeram pra ela Pra Kelly, cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Cadê a Kelly, ó, vamos cortar o bolo agora, vamos bater parabéns, cadê a Kelly? Kelly, vamos bater parabéns, vamos bater Parabéns pra você Nossa senhora, nossa senhora linda Muita felicidade Que o jovem quer virar Pra Kelly é pra você Essa senhora, nossa senhora linda Se reunindo aí secretamente, que nem eu também sabia, né, pra fazer a sua homenagem aí pra minha filha Eu quero agradecer muito a Deus pelo carinho que vocês tem com a minha família, tá bom? Isso daqui é o reconhecimento que Deus tem enviado vocês pra gente Amém Vai chorar Quer o que? Gente, essa torta de abacaxi que a irmã Rosana aqui da Igreja Paz é uma delícia É sucesso Mãe, não tem como falar Porque tá nem com as coisas Não posso dar um gatinho? Não Gente, chegamos em casa agora E a Kelly ganhou um presente, ó Lá na igreja E ela vai abrir aqui pra mostrar pra vocês Qual é o presentinho que ela ganhou É da Natura, tá gente? Vamos lá abrir Eita Tá difícil, né, ligar o frete aqui pra ficar melhor, gente É embalado, é nem outra embalagem Eita Ai, abre direitinho pra aproveitar o papel Não dá É tipo papel de pipa, não dá Ai Acho que é sabonete Ai, depois vem numa outra caixa Pra ver um perfume Ah não, hidratante Que lindo Desodorante, hidratante corporal Olha, gente Amei A Maria da Penha Amei Muito obrigada Nossa, muito bom Gente, é muito bom o cheiro, ó Muito bom Gente, eu amei Ele é lindo, gente Esse ano a Kelly foi sortuda Ganhou duas festas, né É, a gente fez uma Quem não viu o vídeo da primeira festa dela O link do vídeo vai estar aqui na descrição A gente fez uma festinha aqui em casa E o pessoal da igreja perdeu É, acabou sendo surpresa pra todo mundo, né Que nem a gente mesmo sabia É que não era Olha, gente Gente, obrigada aí, tá Que Deus abençoe vocês aí Família de Viva Muito obrigada Agradece aí Gente, eu amei muito Obrigada, Maria da Penha Obrigada a todo mundo da igreja Muito obrigada, gente Então, gente Obrigada, primeiramente, a Deus, né Por ter me dado mais uma onda de vida Obrigada pela que eu te fiz A surpresa para mim E também Que me deu presente Obrigada Gente, já é tarde por aqui Eu nem ia gravar, gente Nada lá na igreja Mas foi surpresa mesmo Até pra gente A gente como pais, né A gente nem... É, a gente nem sabia de nada Aí chegou lá E as irmãs falaram Que ia ter um bolinho pra ela Um presentezinho pra ela E aí eu comecei a gravar, né Como a gente compartilha tudo aqui com vocês Eu comecei a gravar Tá, mas amanhã Eu continuo esse vlog aqui com vocês, tá bom Porque hoje nós já estamos cansados Tá bom Vamos descansar um pouquinho Porque eu já gravei vlog hoje Tá, vocês vão ver aí no canal Eu já gravei Mas... Gente, eu quero deixar minha gratidão aqui Tá bom As irmãs que fizeram essa surpresa com a minha filha O carinho que vocês têm pela minha família Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a todos vocês Amanhã nós voltamos Gente, outro dia por aqui Ontem foi aniversário da Kelly Nós gravamos tudinho aí pra vocês Bom, o que deu pra gravar, né Nós gravamos Hoje, gente Eu vou mostrar pra vocês o que chegou por aqui Uhul Chegou o nosso chuveiro, gente Eu vou compartilhar aí com vocês, né Tudo que vai chegando aqui da obra, né Eu fico correndo pra compartilhar com vocês Pra vocês verem aí que nós não estamos deixando vocês fora de nada, tá Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui O que acabou de chegar aqui em casa, ó Tá assim Porque as crianças, né Já abriram aqui Pra ver o que que era, né Aí, nós vamos mostrar pra vocês agora O que que é, o que que é Tira aí, amor Olha, gente Devagarzinho tá chegando os acessórios aí pro banheiro Olha, gente, olha Devagarzinho, ó Nosso chuveiro Agora eu vou pedir meu esposo pra tirar aqui Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha, gente Ai, amor Vai logo, vai O vídeo vai Vai, vai, vai Mô, vai logo O vídeo Eita Olha, gente Ele vai tirar tudo do plástico aqui A gente vai mostrar pra vocês Olha Eita Gente Olha, ele vem com isso daqui tudo, gente Eu não vi isso daqui no vídeo Eu vi isso daqui, ó Isso daqui eu vi quando eu comprei Mas isso aqui eu não tinha visto, não Que chuveiro, hein Olha aqui, gente Mas olha também Olha o nome, gente Ó, olha o nome Deve ser pra Pra ducha, não é não? Vocês sabem que o chuveiro do nosso banheiro é chuveirão, né? Esse aqui é chique É, olha, gente Esse é o banheiro principal Olha que lindo E ele é levinho, gente Levinho Isso aqui que leva você mais pesando Ele é perfeito Olha Escolhemos da cor branca, né, amor? Pra combinar lá Olha lá Meu esposo tá Ele está aqui Tipo Faz um encaixe, né, mãe? Ah, é Ah, gente A gente vai descobrir Como é que funciona Isso aqui Esse daqui Esse daqui é pra trocar É, pra trocar o negócio dele Deve se encaixar aqui, ó Deve encaixar aí Assim, ó, meninas Olha lá, olha lá Viu? É pra encaixar ele pra trocar O quente, morno, né? Uma coisa assim Ah, se tiver muito alto, né? Se ele for muito alto Parece uma colherzinha Ó Gente, que legal Aí vem aqui Mas como eu falei com vocês, gente Eu não sou muito fã, assim De chuveiro elétrico Essa parte aqui A gente nem vai usar, né, filho? Ó Olha aqui, gente Ó Acabamentozinho bacana Eita Olha lá dentro Não sei se procede Ele vem assim Eu não sei se Ah, ele tampa lá Ele fez Aí aqui tem a borrachinha Eu não vou abrir, gente Porque a gente não vai montar agora, né, amor? Quando a gente for montar A gente vai gravar aí pra você Mas vem tudo aqui dentro, ó Os acessórios Os acessórios As pecinhas, ó A borrachinha Pra encaixar Tem que ver depois Onde encaixa a borrachinha Aqui, ó Pra encaixar aqui Olha ele por dentro Como é que é, gente Tá vendo? Caraca, aí Eita, sobra E aí, amor? Bom, né? Banha seco Nunca vou falar banha cedo Ai, meu pai Então, meninas Essa daí foi mais uma conquista aí Para o nosso chuveiro Foi esse aqui que eu escolhi Paguei 80 reais nesse chuveiro Agora vamos ver se vai ser bom, né? Deixa o like aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau